...que é de 113 metros, se você ficar na frente do empreendimento, você vai chegar lá direito, ali vai ser todo o campo. Então, essa última fase, para mim, é uma coisa que eu acho que é melhor, porque eu acho que é uma coisa que eu vou fazer um pouco de campo, então, a gente vai fazer a coisa que você vai fazer um lugar, como que você vai fazer essa coisa? Como é um apartamento bem amplo, tem várias possibilidades de planta, este apartamento aqui tem 113 metros quadrados, ... ...